Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganheiro Automático e no vídeo de hoje é um app novo que paga no Pix e se você começar agora você tem a chance de sacar cerca de 50 reais ainda hoje, mas corre porque tá pagando de verdade. Curtiu? Bora pro vídeo! Mais um app novo daquele jeito que eu sei que você gosta, que é pra ganhar dinheiro aqui na internet, de um jeito grátis, fácil, simples, com esse celular que você tem aí na sua mão. Se você fizer tudo certinho, tudo que eu vou mostrar nesse vídeo, você tem a chance de sacar cerca de 50 reais no Pix logo no primeiro dia de uso do aplicativo. E por falar em ganhar dinheiro, eu tenho trazido aqui em todos os vídeos um jeito de ganhar dinheiro novo que é criado aí um produto pra ganhar dinheiro, criado pelo Samuel Braddock. Samuel Braddock, pra quem não sabe, é um dos mais especialistas aí em YouTube, internet no Brasil. Ele criou um produto, ou seja, é uma coisa original que vai ajudar você a ter ou uma renda extra ou, com muita probabilidade, você ter aí como seu primeiro, a sua primeira renda. Não é dinheiro centavinho, não é dinheiro aí pra você tapar buraco, é um dinheiro de verdade, dinheiro grande. Não, você não vai precisar vender nada, não vai precisar criar conteúdo, não vai precisar aparecer, fazer vídeo, gravar nada. Você tem que olhar, ele mesmo falando no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, o link pra vocês, ele mesmo vai explicar esse produto. Muita gente me manda direct agradecendo por ter conhecido esse produto aqui, nesse link que eu tô deixando. Então, sem compromisso, depois que assistiu o vídeo aqui, dá uma olhadinha aqui na descrição, clica lá, olha de graça, não tem problema algum, não tem, assim, compromisso nenhum. Só olha lá, se você gostar, eu tenho certeza que pode mudar a sua vida, falou? Então vamos lá, vamos direto pra o aplicativo que a gente vai conhecer. Bom, a primeira coisa, esse aplicativo não vai te deixar rico como nenhum outro desses aplicativos e você faz tarefas e tal, mas é uma grana, é uma grana que você vai acumulando e de repente vai pagar aquele lanche no McDonald's, vai pagar o teu cinema, vai pagar alguma coisa aí que você gosta de fazer no final de semana e tem que sair lá da tua conta, do teu dinheiro principal. Aqui você vai juntando essa grana e de repente, né, você já tem aí uma graninha pra fazer alguma coisa que você gosta. E usando o quê? O seu tempo livre. Gastando o quê? Nada. Zero. Beleza? Então essa aqui, eu tô emulando o aplicativo na tela aqui do meu computador porque ele é pra sistema Android. Pra você achar esse aplicativo, eu vou deixar o nome do aplicativo no final, mas você tem que procurar no Google, ok? No Google porque ele não tá, acho que na loja, você baixa o APK, né, o aplicativozinho dentro do seu celular ou no computador se você quiser, se for emular e abre e tal. Como eu achei um pouquinho, não complicado, mas às vezes pode ser que você não ache o link dele no Google, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você entrar direto, tá? Não tem, não é nem pra eu ganhar dinheiro, ok? É mais pra você, de repente, entrar com esse saldinho aí de 71 centavos e ficar mais fácil. Se você entrar no Google ou procurar o nome do aplicativo quando eu falar pra você lá no final do vídeo, beleza, não precisa nem usar esse link que eu vou deixar aqui, mas eu vou deixar, em todo caso, caso você não ache no Google ou você achar mais fácil, clicar nesse link. Então essa é a página principal do aplicativo. Aqui você tem as ofertas principais que elas vão aparecer, claro, em grande quantidade no primeiro dia que você entrar. E aí é que tá, porque eu falei que você pode ganhar aí, eu acho que assim, no mínimo esforço, 30 reais, e você fazendo tudo, dá uns 50 reais pra você sacar no Pix, ou seja, sacou, pum, naquele tempinho já caiu na tua conta. Nesse tudo aqui, você vai ter um monte de ofertas, ó. Por exemplo, esse tipo de oferta aqui, que ela te paga aqui, ó, 4.610 moedas. Então tá aqui, ó, é pra você abrir uma conta no Inter. Claro, se a conta for aprovada e tudo mais. Precisa depositar dinheiro? Não. Você vai precisar depositar um real pra você só verificar a conta, caso ela seja aprovada, e você vai ganhar 4.600 moedas. Aqui também tem outra oferta do Inter, aqui começa a usar, ó, Banco Pan. Então tem várias de banco, ok? Tem Magalu também, que você vai ganhar caso faça alguma compra online. Então acho que não vale tanto a pena, porque você vai gastar. Amazon Music, você vai baixar o aplicativo. Essa daqui, ó, a Terefras da Shopee. Então você clica aqui, vai realizar tarefas da Shopee e ganhar 2.500 moedas. Então ali, ó, caso você faça, você já ganhou quase 8.000 moedas. Aqui tem um aplicativo de jogo pra você, ó, instalar. Você só de baixar e instalar esse aplicativo, 3.000 moedas, tá vendo aqui? 3.000 moedas pra você baixar e instalar. Então assim, meu, mais fácil que isso, né? Que eu falei, no primeiro dia você já vai fazendo, eu tenho certeza que você vai sacar de 30, 50 reais, ok? Então tá aqui, ó, Bradesco. Abri uma conta também, ó. 6.800 moedas e tal. Pá, Extra, Kawai. Você abriu uma continha no Kawai, já vai te dar mil moedas. Toc Stock e tal. E por aí vai. Isso vai ter um monte aqui, ó. Tem várias de banco e tal. Então se você não quiser fazer as de banco, você faz as outras e vai, né, acumulando aí, ó. Mercado Livre. Então é só, às vezes, baixar o aplicativo, abrir o aplicativo ou, sei lá, se for jogo, né, passar uma fase ou não. Só de baixar o aplicativo você já ganha 2.000, 3.000 moedas. Depois vocês vão ver o que vale esse valor pra você sacar, beleza? Então aqui, principalmente no primeiro dia, porque depois eles vão repondo, você já vai poder juntar um montão. Isso aqui no tudo. Depois você tem as principais. Você tem aqui, por exemplo, Novato, né, que você pode ter mais tarefas ainda, que são das pessoas que acabaram de entrar, como o seu caso ou como o meu caso aqui, né. Então tem um questionário aqui da Papa do Mundo, 100 moedas, convide um amigo, 100 moedas. Assista esse vídeo aqui. Isso aqui é pouquinho, nem vale a pena. 8 moedas. Aqui tem essas tarefas aqui. Aqui tem uma loteria e tal. Então você tem toda essa parte aqui de ofertas que, na minha opinião, é o que realmente vale a pena. São as ofertas, o painel de ofertas do seu aplicativo, que tem as coisas que pagam mais, são super fáceis de fazer. Aqui, claro, você vai ter, ó, tá vendo? São essas daqui, ó, tipo roleta, sabe essas tarefas? Pode fazer, tá? Eu acho que, às vezes, não vale tanto a pena e tal, pelo tempo que você vai usar. Mas, oferta é oferta. Se você tá com tempo, se você tem ali, faz, porque vai pingando moeda, ó. Tem essas outras que ficam aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ó, ganho dinheiro extra e tal. Você pode dar uma fuçada e ver como é que funciona. E aí, o seguinte, ó. Você tem também o check-in. Você faz aqui, ó. Aperta essa carteirinha. Você vai fazer o check-in diário, né. E o check-in diário vai te dar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já fiz hoje. Ah, não, não fiz. Tá aqui. Parabéns, ó. Ganhei 10 moedas, tá vendo? Porque eu fiz o check-in diário. Então, tudo que você fizer aqui, né, vale a pena, porque você vai ganhar aí um trocadinho. Então, ganhei ali mais 10 moedas e tal. E aí, você vai perguntar. Poxa, mas como é que eu faço pra sacar? Pra sacar? Ah, não, ó. Mais uma coisa legal de mostrar. É isso aqui. Quer ver? Deixa eu ver se tá aqui embaixo, ó. Aqui em cima, desculpa. Aqui, ó. Convite, certo? Aqui, ó. Se você convidar, tá vendo? Cada amigo que você convidar, você vai ganhar 100 moedas. Então, você tem lá o grupo da família. Você tem lá um grupo do Facebook. Você tem lá a galera do trabalho. Enfim. Recomendou. O cara, né, baixou, entrou, começou a usar lá. Você ganha 100 moedas de cada um, né. Se você imagina, se fizer 10, já são mil moedas pra você. Você vem aqui, ó. E vai gerar o seu numerozinho de invite. Certo? Bom, aí você vai perguntar como é que faz pra sacar. Quando você tiver dinheiro suficiente, você vai sacar aqui, ó. Nessa, nesse botãozinho aqui. Como eu não juntei ainda saldo pra sacar, ó. Tá vendo? Ele não vai liberar pra que eu faça, escolha o meu método de pagamento. Ele tem alguns métodos de pagamento, mas o que tá disponível no Brasil, por enquanto, é Pix. Que é legal, porque é o melhor que tem. Então, você, com 7 mil moedas, 7 mil moedas, você já pode sacar 5 reais. E pelo que eu vi ali na tabela, são 70 mil moedas pra você sacar 50 reais. Você viu ali que 70 mil moedas é tranquilo. Porque se você fizer só aquela página de ofertas, você, assim, durante um dia e todas as ofertas, com certeza, você vai chegar aí de 30 a 50 reais no primeiro dia. Quando você tiver saldo, você vem aqui em sacar. Ele vai abrir a opção pra você escolher, por exemplo, pagamento por Pix. Você coloca lá a sua chave Pix. Por exemplo, você chegou nos 50 reais, ou 5 reais, ou 10 reais, enfim, quanto você quiser. Mas eu tô falando que dá pra chegar em 50 reais pelo número de ofertas. Se você somar ali, você viu? Duas ou três que eu mostrei pra vocês, já tava em 8 mil moedas. Então, pra chegar ali 50, 70 mil, não é difícil e não é impossível. Você coloca lá a sua chave Pix, fez o saque, e ele vai demorar ali o tempo do Pix pra cair na sua conta. Então, essas são as principais maneiras que eu acho que valem a pena. Tem aqui também, ó, convidar, né? Ganhar 500 moedas aqui, que você clicar aqui, ele vai te dar uma maneira de você ganhar. Tá vendo? Aquela roleta. Você vem aqui, aperta, girou. Você tem alguma... São 8 vezes, né? Aqui, ó. Parabéns, tal. Se eu for pra um vídeo, ó, eu ganhei moedas. Mas se eu assistir um vídeo, eu ganho mais 200 moedas, ó. Ele vai pedir pra instalar um vídeo, não sei o que e tal. Se eu fizer isso, eu vou ganhar 200 moedas, ó. Tô aqui no aplicativo de novo. Então, eu vou fazendo aqui a mesma coisa, ó. Giro de novo, são 8 vezes que você pode fazer por dia. Parabéns pra receber 7.000, tá vendo? Adotê-lo agora, tal. Eu venho aqui e faço o que tem que fazer. E tenho a chance aí de sorteio, de um monte de coisa. Então, é grana a mais. E aqui é o principal de novo. Então, o que eu falei? Se você fizer todas as ofertas, as de Novato, mais essas daqui, as principais. Se você vier nessas outras tarefinhas aqui, eu tenho certeza que você vai poder sacar de 30 a 50 reais neste primeiro dia. Claro, depois vai variando o número de afetas que vão chegando. Mas se você quer, já mete a mão em 50 reais no Pix. Faz isso que eu te falei. Baixa esse aplicativo agora e começa a usar. Então, como eu falei, procura no Google. O nome do aplicativo é esse aqui, ó. Handcash. Handcash. Se você não achar na Play Store, você procura no Google. Se você não achar no Google para baixar, eu estou deixando o link aqui na descrição. Você clica e entra mais rápido, direto e tal. Não é obrigado. Você pode procurar no Google, caso você queira, tranquilão. Valeu? Mas tem o link aqui na descrição. Então, essa foi a dica de hoje. Vai lá, sai e já garante aí a grana aí do teu McDonald's, do teu cinema aí no final de semana. Falou? Para você que ficou até agora, eu estou deixando o link de outros quatro vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com toda a galera que está precisando fazer uma grana extra. E, claro, não esquece de clicar no link do Samuel Braddock, que eu estou deixando aqui embaixo na descrição, que eu sei que vai explodir a sua cabeça e eu sei que vai mudar a sua vida para sempre.